Deus tem um plano para cada um de nós, Deus ele formou cada um de nós com um objetivo. Obrigado. Cada um de vocês tem um propósito, uma missão que desde a época que vocês nasceram, vocês carregam. E as confusões da vida, as emocionais, as mentais, as confusões sentimentais e até mesmo espirituais acontecem. Quando você não está alinhado com esse propósito, com essa missão que Deus colocou em você. Existem propósitos específicos e existem propósitos gerais. Por exemplo, amar uns aos outros não é um propósito específico, é um propósito coletivo. Todos temos a missão de amar. Amém até aqui? Agora, uns foram chamados, por exemplo, para ensinar. Aí é um propósito específico. Fulano, Deus deu o dom, Deus deu habilidade, Deus deu o talento para ensinar. Outros recebem habilidades diferentes. Tem gente que consegue falar bem em público, tem gente que morre de medo de falar em público. Existem pessoas que conseguem levar bem os dilemas emocionais que todo ser humano precisa tratar, lidar e vencer. E existem outras pessoas que não conseguem, por isso entram na depressão, no ataque de pânico e etc. Nem sempre é espiritual, nossa, o fulano está em depressão, o diabo está fazendo a festa. Não, às vezes nós não fomos ensinados a lidar com os dilemas emocionais. Muita gente não sabe lidar com perda, com frustração, com traições. Por mais que a Bíblia avise que no mundo a gente vai ter muitas aflições, quando elas vêm a gente parece que não está preparado para passar por tudo isso. Então existe a categoria dos propósitos universais, gerais, coletivos. Existe a categoria dos propósitos específicos. E eu quero ensinar para você hoje um princípio, repete comigo, princípio. Um princípio imutável da palavra que vai te ajudar a passar para o próximo nível. Que vai te ajudar a ser uma pessoa com resultados. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre resultados. Você é julgado e medido pelas pessoas pelos resultados que tem. Fala assim, ah, mas o importante, né, pastor, é ter um bom coração. Para Deus. Verdade. Para Deus é importante. Mas você não prega para Deus. Você não evangeliza a Deus. Você não profetiza para Deus. Você não escreve livro para Deus. Você faz isso para as pessoas. E as pessoas só veem o que está diante dos seus olhos, diz a Bíblia. Deus vê o coração, mas as pessoas veem o que está diante dos seus olhos. É por isso que você precisa ser um homem e uma mulher de resultados na vida. Não para impressionar Deus, porque Deus não se impressiona nem com a roupa que você está usando, nem com o carro que você chegou e nem com o salário que você tem. Mas o ser humano que precisa escutar a palavra que vem de você. A palavra profética que vem de você. O livro que você escreve. A pregação que você prega precisa ver frutos ou resultados na sua vida. Então para com esse negócio de falar o que importa é o que Deus acha de mim. Claro, o que importa é para Deus. Mas enquanto estamos na terra, sabe quem te contrata? É o empregador, é o empresário, não é Deus. Deus te abençoa para trabalhar. Mas se você não tem resultados que comprovem que você vai ser um bom negócio para aquela empresa, você não será contratado. Então chegou a hora da gente parar com os extremos. Porque em geral, claro que tem exceções, nós evangélicos somos muito extremistas. Deus vê o coração, então só vou cuidar do meu coração. Não quero saber da minha aparência, nem da minha vida financeira, nem de como está minha vida aqui na terra. Porque em breve Jesus voltará. E é tudo verdade. Jesus, Deus só vê o coração, em breve Jesus voltará. Está tudo certo. Só que a Bíblia não diz que você tem que abandonar as outras coisas. Ao contrário. Diz que existem outras coisas que o homem vai ter que fazer por você. Deus tocando no coração deles, claro. Mas o homem vai te empregar. O homem vai te dar o desconto no carro que você quer comprar. É um advogado, ou seja, um ser humano, uma advogada que vai te defender. É um juízo. Então você precisa sim ter resultados. E a Bíblia vem com um princípio muito poderoso e imutável que nós vamos estudar nessa noite. Abre sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 15. Lá fora, quando acabar aqui, nossos livros vão estar expostos lá fora. Em especial o nosso livro mais recente. O livro Descubra o Seu Destino. Então, assim que nós terminarmos, nós vamos estar lá fora. Todos os nossos livros estão lá para te ajudar nesse processo de descobrir seu futuro. Viver os processos da vida e vencer naquilo que Deus te chamou para fazer. João, capítulo 15, diz assim, versículo 8. Vamos no versículo 8 primeiro. Nisto é glorificado o meu Pai. Quem aqui já deu um glória a Deus? Quem não tinha dado, deu agora. Sabe o que a gente acha, pastor? Que dar glória a Deus é falar. Glória a Deus! Estou glorificando a Deus. A gente acha que, por exemplo, você é chamado para uma entrevista num grande canal de televisão. Aí te dá uma oportunidade para falar. Aí você, vou glorificar a Deus, não vou perder essa oportunidade. Antes de eu dar essa entrevista, eu gostaria primeiro de glorificar o nome do meu Senhor Jesus. A gente acha que isso é glorificar a Deus. Na verdade, você está mais escandalizando quem não é da fé e estiver falando um negócio desse, do que glorificando a Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, ó. Nisto é glorificado o meu Pai. Tem uma forma de você glorificar a Deus. Não é gritando glória a Deus. Não é na frente dos outros falando toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque como Deus vê o coração, às vezes a tua boca fala. Mas o teu coração está longe, como diz o profeta Isaías. Então, Jesus, isso aqui são palavras de Jesus. Não foi um profeta. Não foi um apóstolo. O próprio Jesus vai nos ensinar um princípio imutável. Milenar. Que diz assim, nisto é glorificado o meu Pai. Que deis muito... Vamos bem alto. Que deis muito fruto. Então você só glorifica a Deus, diz a Bíblia. Palavras de Jesus. Você só glorifica a Deus quando dá muito. E assim sereis meus discípulos. Nunca diga que é discípulo de Jesus para os outros, se você não tem frutos. Nunca diga que você glorifica o nome do Pai, se você não tem frutos. A Bíblia diz o seguinte, aqui são duas pessoas. O Pai e Jesus. Nisso você glorifica o Pai, quando você dá fruto. E aí é chamado de discípulo de Jesus Cristo. Então todo mundo fala, ah, eu sou filho de Deus. Eu glorifico a Deus. Não, por toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. As suas palavras não valem nada sem frutos para respaldar. Se você chegar ali e falar ali fora, gente, com licença, eu sou rico. Eu quero comprar esse carro aqui. O vendedor vai acreditar na sua palavra ou vai pedir os frutos? Vai pedir o contra-cheque, fruto. Vai pedir a sua renda, fruto. Vai pedir o seu patrimônio, fruto. Mas esses são os frutos naturais da riqueza humana. O fruto que nós vamos falar hoje é algo que tem a ver com as demonstrações que nós vamos fazer com essa árvore, com essa muda, esse arbusto. E para você entender isso, você vai precisar ir no versículo 1. Nós lemos o 8, ou seja, o final. No final das contas, você vai ter que dar fruto. Mas para você entender como dar fruto, vamos no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando? Para quem tem a Bíblia marcada em vermelho, nas palavras de Jesus, a minha, por exemplo, é assim. Está tudo em vermelho aqui. É Jesus falando. Eu sou a... Jesus é a videira. Isso aqui é uma oliveira, né? Mas nós vamos dar um exemplo, porque não tem como trazer uma videira para a igreja. Mas fazendo de conta que aqui fosse uma videira, é uma árvore, Jesus é a videira. E o meu pai é o agricultor, ou lavrador. Então vamos lá. Jesus é a videira. O pai, Deus, é o agricultor. Reparem isso. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, o pai tira. E todo ramo que tem fruto, ele limpa. Ou algumas versões, ele poda. Para que possa dar mais fruto. Então nós somos os ramos. Nós somos essas folhinhas, esses pequenos caulezinhos, enxertados aqui na árvore. E quando a gente não dá fruto, o pai vem e te tira. Blum, te corta. E quando você dá fruto, você toma uma tesourada da mesma forma. Só que dessa vez não é para cair. É só para podar, para você continuar crescendo. Por isso você nunca pode reclamar das tesouradas de Deus. Porque qualquer coisa que venha de Deus, é para te podar, para te fazer crescer. Logo os problemas da vida, as situações difíceis da vida, aquilo que está limitando você hoje, teu emprego, teu trabalho, tua família, teus sonhos, não é algo que veio para destruir. Algo que veio para limpar, podar. Porque o crescimento vai continuar. E o versículo diz assim, permanecei, desculpa, versículo 3, ora, vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, qual é a tesoura que limpa? Qual é a tesoura que limpa? A palavra. Quanto mais você se expõe à palavra, mais limpo você fica. Quanto mais você se expõe à palavra, mais fé você tem. Porque a fé vem pelo? E ouvir? A palavra. Aqui vai começar a mensagem. O segredo da frutificação está em uma palavra. Nós vamos escutar essa palavra várias vezes nos próximos versículos. E o versículo 4 já revela essa palavra. Diz assim, permanecei em mim. Permanecei em mim e eu em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, olha o que Jesus está falando. Esse caulezinho aqui, essa folha, ela não dá vida a si mesmo. Se ela sair do caule da árvore, ela morre. Jesus está falando que nós somos esses ramos. Esses ramos, sem estar conectado na videira, morrem. Porque o que alimenta é a videira. Assim como você não pode ter vida em si mesmo, mas você precisa permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira, agora ele vai explicar tudo, olha. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se algum homem não permanece, pela quarta, quinta vez aparecendo a palavra permanece, se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora, como um ramo, e murcha. E os homens os recolhem, e os lançam no fogo, e eles serão queimados. Quem recolhe? Os homens. Quem lança no fogo? Os homens. Não é Deus. Está na Bíblia. Se você decidir não estar na videira, você cai, e começa a apodrecer, porque não está mais sendo alimentado. Quem vai te pisar e te jogar no fogo, não é Deus. São os homens. Quem aqui passando a pior situação da vida, veio alguém que te pisou ainda mais? Quem aqui, quando viu que você estava sem dinheiro, ainda te chamou de pobre, para piorar? Quem aqui passando por uma depressão, alguém falou, depressão, essa doença de riquinho, larga isso. Quem aqui já foi zombado, nos piores dias da vida? Quem aqui já te levou um dedo na cara, quando você era para ser abraçado e amado? Quem aqui, quando estava passando uma grande dificuldade, veio alguém para complicar ainda mais? Quem faz isso são os homens. Quando eles veem que a gente está caído no chão, apodrecendo, já quase morto, eles veem e pisam mais, e nos lançam ao fogo. Não é Deus que faz isso. E o segredo de você chegar no versículo 8, que é glorificar o Pai, e ser discípulo de Jesus Cristo, você precisa frutificar para isso? O segredo de frutificar, é permanecer, se você for no dicionário, vai ter vários sinônimos. Ficar, persistir, insistir, continuar, não desistir. São sinônimos da palavra permanecer. Repare, quem vai alimentar o ramo? A vi? Quem vai cuidar da videira? O agri? A única coisa que você precisa fazer em toda a história é pé? Eu venho aqui te dizer, que eu não sei o que você está passando, a luta, a dificuldade, eu não sei a contrariedade, eu não sei o processo, eu não sei o que você está passando, mas se você permanecer, se você resistir, se você continuar, se você não olhar para trás, eu lhe garanto, que o resto, o pai está fazendo, ele está regando, ele está cavando, ele está adubando, e vai continuar alimentando. Você não precisa fazer nada mais, do que permanecer. Versículo 7, se vós permanecer, diz em mim, mais uma vez a palavra permanecer, e as minhas palavras, de novo a palavra, a palavra que é a tesoura, permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aí a pessoa fala assim, até parece, se eu puder pedir tudo, eu peço uma Ferrari, Deus vai me dar uma Ferrari? Por isso ele colocou, se as minhas palavras, estiverem em vós, porque se a palavra está em você, você não vai pedir uma Ferrari, você vai pedir algo, que abençoe todo mundo, porque quando a palavra está em você, você quer salvar todo mundo, você quer abençoar todo mundo, você quer botar o reino de Deus, para crescer na terra, você quer abençoar a igreja, você quer fazer as coisas acontecerem, é por isso você não vai pedir Ferrari, é por isso você não vai falar, Senhor, que exploda o mundo, mas que eu case antes do final do ano. Olha os solteiros rindo desesperados. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a mão. Só estou no mundo, né? Amém. Tem uma senhorinha que levantou com fé, falou, e vai ser esse ano. Amém. A campanha aqui é dos milagres, né, pastor? Vai ser forte. Escuta isso. O nosso único trabalho para dar fruto é permanecer. Porque nós já fomos enxertados na videira. Presta atenção. Não fomos nós que escolhemos a Jesus. Ele nos escolheu, diz a Bíblia. Você não teve nenhum trabalho de escolher. Ele já sabia o que era melhor para você. Te conectou na videira. E a única coisa que você precisa fazer é permanecer. porque permanecendo, resistindo, continuando, não olhando para trás, não desanimando, você vai começar a frutificar. Porque frutificar não é um esforço que você faz. É natural de um ramo que está conectado na videira. Qualquer ramo que está conectado não precisa ter uma habilidade especial, não precisa fazer dez dias de jejum seguido. É natural que se o ramo está na videira, ele vai dar fruto. E por que a Bíblia diz que a gente não pode ficar preocupado com o dia de amanhã? Porque ramo não se preocupa com o sol que está sobre a videira. É o agricultor que cuida. Não é o ramo. Quando você começa a ficar preocupado com as coisas da vida, você está tirando a função do agricultor. O agricultor percebe quando tem um sol de 45 graus aqui, ele começa a proteger. Ele fala, está muito quente. Já tem um agricultor cobrindo você do sol. Já tem um agricultor regando nos dias de seca. Já tem alguém que cuida de você. Você só precisa permanecer. Continua. Espera. Fica. Pastor, mas eu estou pensando em desistir de tudo, então. A única coisa que o adversário pode fazer contra os ramos é fazê-los acreditar que eles podem desistir. Não, você não pode desistir. Porque você precisa dar fruto. Porque a gente só glorifica a Deus quando não desiste. É quando passou pela pior turbulência do casamento. Mas permaneceu. Você passou pela pior crise financeira da tua vida. Mas permaneceu. O nome de Deus começa a ser glorificado porque permanecendo você frutifica. Agora, olha que lindo isso. qual é o fruto da videira? Qual é o fruto da videira, gente? A videira produz uva. O que que a uva produz? Vinho. Para os mais espirituais, suco de uva. Aleluia. Não fermentado, por favor, pastor. Vinho na Bíblia significa o que? Todo mundo sabe. Alegria. Então como é que eu sei se você está glorificando a Deus e se você é um discípulo de Jesus Cristo? Pelos frutos. A alegria. Se você passou pela minha vida e me deixou triste, você não pode ser um discípulo de Jesus Cristo. Ah, se você passou pela vida do vizinho e brigou por causa da vaguinha e deixou ele em depressão por causa disso, como você está glorificando ao Pai? O fruto de servir a Deus é a alegria. Se eu não passar por aqui e te deixar mais feliz, eu entrei ali na sala e o Gidalt já começou a brincar. Pronto, fiquei feliz. Depois de duas horas aqui no trânsito dessa marginal, eu cheguei com vontade e falei assim, eu vou escolher só um para bater, porque não dá para bater em todo mundo. Aí o Gidalt já mandou ali uma brincadeira, a gente já riu, pronto, ficou leve. Ou seja, se alguém passa pela minha vida e não torna a minha vida mais leve, não torna a minha vida mais alegre, como ele pode falar que é um discípulo de Cristo e glorifica o Pai se o fruto da videira é a alegria? Aí o que o inimigo faz? Tenta deixar a sua vida triste para você não expressar o fruto que é a alegria. Mas ainda que você esteja passando por algo triste hoje, os frutos não dá para esconder. Você vai continuar lá no teu trabalho dando palavras de alegria, de ânimo para alguém. Por onde você passa? Você está no ônibus? Vai dar vaga para a senhorinha, sim. Ah, ninguém faz mais isso. O discípulo de Jesus faz por causa da alegria. Você vai continuando honrando o pai e mãe. Ah, mas meu pai falhou comigo. Mas por causa do fruto, da alegria, você vai continuar honrando o pai e mãe por causa do princípio. Eu não sei o que fizeram contra você, mas eu garanto que você pode dominar o que você vai fazer contra os outros. Se vai ser bom ou ruim. Se vai ser um péssimo fruto ou fruto da alegria. Deus te trouxe até aqui para você saber exatamente a tua função, o teu propósito específico e o propósito universal. O propósito universal, um, dois. Como eu falei, amar uns aos outros é um. Dar frutos é outro. É para todo mundo. Eu não, Tiago. Eu não fui chamado para dar frutos. Todo mundo que quer glorificar a Deus. Quantos aqui gostariam de glorificar a Deus com a sua vida? Quantos aqui gostariam de ser apontados na rua? Não só como médico, um advogado ou como empresário, mas lá vai, ó. Um discípulo de Jesus Cristo. Quem gostaria desse título? Você só precisa fazer uma coisa. Dar. E para dar frutos, você precisa fazer mais uma coisa. Per. Porque o resto, Deus já está fazendo por você. Ou você acha que vai ter força sozinho para lutar contra essa dificuldade? Ou você acha que tem sabedoria suficiente para sair dessa crise financeira? Você acha que não tem um agricultor te podando, regando, adubando, cobrindo você nos dias de sol, protegendo das chuvas fortes? Você acha mesmo que sozinho você vai chegar se a Bíblia diz que sem mim nada podereis fazer? De quantas discussões eu já saí para não provocar tristeza em ninguém porque o meu fruto tem que ser a alegria? Quantas vezes eu não cobrei a minha justiça para que eu não pudesse criar um mal-estar maior e o meu fruto pudesse permanecer? Você precisa decidir hoje se você quer ser lembrado como alguém que por onde passa cria confusão, reclama, murmura de tudo. Aquela pessoa que quando chega no ambiente pesa o ambiente ou se quando você chega chegou alguém que glorifica o nome do Pai, chegou alguém que é discípulo de Cristo, uma alegria que já chegou no ambiente. E se você só está bem, só está alegre quando tudo vai bem, qual a diferença que você tem dos publicanos, dos pecadores? A Bíblia diz se você ama só quem te ama, que recompensa você vai ter? O próprio Jesus falou. Até os publicanos fazem isso, eles só amam quem ama. Se você só cumprimenta quem te cumprimenta, a Bíblia é tão detalhista. Sabe gente que não fala com eu falar com a mulher do 502? Nem me cumprimenta, você acha que eu vou falar com ela? A Bíblia é, né? Se você só cumprimenta quem te cumprimenta, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. Mas Deus está chamando uma geração frutífera, uma geração que produz, uma geração que dá fruto, uma geração que tem resultado em todas as áreas da vida, porque quem permanecer conectado na videira, impossível não frutificar. Aí os homens começam a te escutar. Você acha que um dia vai ser convidado para dar uma entrevista e glorificar o nome de Deus pelo quê? Porque fala muito em línguas? Você vai ter que ter um resultado para ser chamado para qualquer coisa. Você acha que vai ser CEO de multinacional porque ora muito? Vai ter que ter resultado no seu diploma. Você acha que vai conseguir alguma coisa na vida natural sem resultado? Não vai. Você sabe quantos pregadores pregam melhor do que eu? Pelo menos um milhão de pregadores no Brasil. Então saiba que eu não estou aqui porque eu prego bem, eu estou aqui porque eu tenho resultado. Tira da sua cabeça esse negócio. O fulano está lá também, né? Com os contatos que ele tem. Não tem contato, não tem habilidade, não tem dom que supere resultado. As pessoas vão olhar para você por causa do resultado, frutos, é a mesma coisa. As pessoas vão te convidar para alguma coisa por causa dos frutos. As pessoas vão ser teus amigos ou teus inimigos por causa dos frutos porque o mesmo fruto que atrai amigos provoca inimigos. Da mesma forma que você fazendo o que faz abençoa muitos, você provoca a inveja de outros. Só que o ramo, né? Tem uma irmã me ajudando, vou até te dar o livro, irmão. Pentecostal me ajudando. Posso mandar qualquer coisa aqui que ela glorifique, irmão. Dei boa noite, ela... Essa é boa. Já segurei aqui o livro que eu vou dar para ela no final. Obrigado, querido. Venha sempre que eu pregar, por favor, me ajude. Esses irmãos aqui são mais preterianos, estão mais devagar. Bota a irmã aqui para me ajudar. Escute isso. Deus nos chamou para dar frutos porque é assim que a gente glorifica ao Pai. Agora, sabe o que é o lindo? Deus não quer que você tenha um carro novo, um emprego novo, um casamento feliz por causa de você. Deus quer que você tenha tudo isso para glorificar o nome dele. Para que você seja discípulo de Jesus Cristo. Como alguém vai passar na rua, vai ver um mendigo que acabou com o seu casamento, que se afundou na bebida e hoje está ali mendigando e a pessoa vai passar, rapaz, que bonito esse discípulo de Cristo, hein? Bonito se ver essa humildade como Cristo pregou, ser humilde. Existe isso? Claro que não. Porque o homem vê o que está diante dos seus resultados. Nunca despreze o valor dos resultados, o valor dos frutos. Porque Deus te chamou para ser um homem e uma mulher frutíferos. Você vai ter frutos financeiros, frutos familiares, frutos espirituais, ministeriais. Você vai ter frutos por onde passar. Porque você nunca vai desistir. Você vai permanecer e os frutos vão começar a chegar. Os frutos vão começar a vir. E todo mundo vai perceber que você é discípulo de Jesus Cristo. Todo mundo vai se dar conta que você glorifica o nome de Deus. Não porque fala glória a Deus, mas porque tem muitos frutos. Fruto da alegria por onde passa. Você dá uma boa notícia. Quantas vezes eu recebi uma má notícia, mas não passei para quem estava à minha volta. para que eu vou estragar o dia dos outros? O meu já ficou ruim. Tem gente que adora ser o portador de má notícia, ser sóbido, fulano. Graças a Deus aqui não tem isso. Mas tem gente que adora falar que os outros caiu, como se ele nunca tivesse caído na vida. Os portadores de má notícia, os roubadores, os sequestradores de alegria. Os sequestradores de alegria são especializados em roubar frutos, porque o fruto da videira é a alegria. Um colega meu esse dia estava muito triste. Falei, o que foi, rapaz? Ele disse, rapaz, acabei de comprar um carro novo. Falei, com essa cara de triste? Foi aqui. Eu comprei nessa aí da concessionária e parei na padaria. Aí meu vizinho debruçou no carro e falou, carramo, hein? Falei, é, comprei hoje. Pena que nessa cor é muito difícil de vender. Tem gente que é especialista em roubar a tua alegria no dia que ela chegou. Mas sabe por que você deixa isso acontecer? Porque você não entendeu que a alegria é o teu fruto. Ninguém pode roubar os teus frutos. Ninguém pode colocar a mão nos teus resultados. Ninguém. Eu profetizo que eles estão blindados pelo Senhor. Ninguém vai roubar a tua alegria. Ninguém vai sequestrar a tua paz. Para isso, não seja também um roubador de alegria. Tem uma má notícia? Aguarda para você. Está vendo ali um cisco no olho do irmão? Tira primeiro a trave que está no seu. Calma. Nós seremos tão frutíferos que as crianças vão começar a nascer e os pais vão falar se você quiser ser realmente uma pessoa de resultado você vai ter que ir para a igreja. Porque a gente envia as pessoas para a igreja só falando da salvação que é uma verdade absoluta. Mas é muito mais do que isso. Se fosse só para a gente ser salvo a gente se convertia e subia para o céu direto. Tem gente que se converteu há 40 anos atrás e está até hoje aqui. O que você está fazendo na terra? Se não é para dar fruto. Ninguém mais vai passar pela tua vida e sair sem alegria. Sem sentir melhor. Sem sentir paz. Tem gente que até nos piores dias da vida consegue alegrar a vida dos outros. Esses dias eu fui visitar eu estava fora do Brasil numa cidade e a esposa de um pastor amigo passou mal. E esse homem pode ser o dia que foi ele está bem está rindo. A esposa dele passou mal um problema do coração foi entubada levou para o médico a gente ficou madrugada no hospital e aí chamou umas três da manhã e chamou para visita pode entrar para vê-la. Entramos. Ela estava entubada mas já estava consciente estava entubada não com aquele oxigênio e o pastor perguntou ela vai sobreviver? O médico falou vai vai sobreviver graças a Deus. Ele viu? Nem Deus quer levar essa obreira. todo mundo começou a rir eu falei como é que pode no pior dia da vida o homem está fazendo os outros rirem. A mulher só tirou o oxigênio e falou assim você quer parar por favor? Deixa eu sair daqui para você ver. Não existe dia triste para quem frutificou na alegria. Existem dias pesados existem dias que nos destroem existem dias que nos fazem pensar em desistir que é justamente o que o inimigo quer para você poder cair da videira e os homens poderem te pisar e te jogar no fogo. Mas a tristeza é uma opção você não pode escolher o que vem contra você você não pode escolher perder alguém você não pode escolher ser mandado embora você não escolhe o dia difícil o dia mau ele vem e é obrigatório chega para todo mundo mas você pode escolher como você vai reagir nos dias difíceis você pode escolher se você vai se entregar ou vai permanecer e ninguém que permaneceu ficou sem dar fruto e no dia que você está carregando os frutos é o dia da recompensa é quando você vê que tudo valeu a pena valeu a pena esperar no Senhor valeu a pena aguentar valeu a pena sobreviver valeu a pena permanecer valeu a pena insistir está difícil mas insiste é muito ataque mas continua caminhando parece que você não vai aguentar mais mas é claro que vai ou você acha que Deus foi fiel em todos esses milênios e logo contigo Ele não vai ser fiel você acha mesmo que você é tão especial assim que logo com você Deus vai falhar Deus nunca falhou em toda a história da humanidade toda vez que você viu alguém que se dizia homem ou mulher de Deus falhar não é porque Deus permitiu a falha é porque Ele decidiu se desconectar da videira de longe você vai ser reconhecido como alguém que glorifica o Pai por causa dos teus frutos você é sempre o que dá lugar você é sempre o que dá bom dia você é sempre o que está bem está todo mundo falando o Brasil está em Cristo você fala engraçado eu não estou chegou um tempo que as pessoas vão reconhecer que Cristo em nós é a esperança da glória por causa dos nossos frutos por causa dos nossos resultados e por fim o resultado não tem a ver com você grave isso toda a bênção que Deus dá é coletiva quando Ele chama Abraão Ele fala Abraão eu vou te abençoar eu vou te prosperar muitíssimo reis vão proceder de ti olha pro céu você consegue contar as estrelas? não você consegue contar as estrelas? a areia do mar não assim vai ser a tua descendência mas em ti serão abençoadas ou benditas todas 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 as famílias da terra ou seja Deus abençoa um pra alcançar a todos o que Deus tem pra você não é pra acabar em você você é o início da bênção de São Paulo inteiro do Brasil inteiro das nações da terra da tua família inteira o que Deus está dando pra você os frutos que você vai carregar é pra todo mundo é por isso que virá em grande quantidade virá virá em grande grande quantidade virá em grande quantidade virá em grande quantidade o primeiro milagre de Jesus encanado a Galiléia, eu encerro aqui são os frutos a uva produz vinho o vinho produz alegria e o casamento já durava dias e acabou a alegria, acabou o vinho então foram até Jesus e falaram, Jesus acabou o vinho ele mandou trazer talhas de água mandou encher de água tocou, orou e aquela água se transformou em vinho o chefe o maître quando vem provar o vinho falando, nossa vocês deixaram o melhor vinho pro final? depois você bebeu um dois três dias quatro dias você não consegue nem diferenciar o gosto do vinho mais como é que deixaram o último o melhor pro final? o maître queria entender mas eu te explico Jesus não fez o melhor vinho ali ou transformou no melhor vinho pra falar viu tudo que eu faço é bom Jesus fez isso porque cada um dá aquilo que tem em Jesus não tem nada mais ou menos em Jesus não tem nada pra baixo quando você pede alguma coisa pra ele ele só sabe dar o melhor porque é o que ele carrega não existe fruto na tua vida que vai apodrecer se você estiver conectado na videira porque dele só sai o melhor fruto só sai o melhor vinho os melhores resultados estarão na mão do povo de Deus os melhores empregos as melhores redes sociais os melhores destaques não porque nós queremos montar um movimento político cristão mas porque nós queremos glorificar ao Pai você será conhecido como um discípulo como uma discípula de Jesus Cristo nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar te guardar de todo o mal e enquanto você não desistir de estar aqui conectado enquanto você permanecer mesmo diante de todos os ataques todas as tentações todos os problemas todas as dificuldades se você permanecer prepara os teus celeiros porque os frutos vão chegar prepara teus celeiros prepara o teu estoque porque vai ficar cheio muito com você eu vou te dar